Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, dia e noite Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Posso tudo bem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Posso tudo bem de Ti Tudo é para Ti Tua é Nós Te exaltamos Te exaltamos Levante sua voz, querido. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos eternamente, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos lá, cartas vivas, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, Cordeiro Santo. Te exaltamos, ó Senhor. Vamos terminar somente com a igreja, vamos lá. Te exaltamos. Te exaltamos. Querido, nessa hora o estádio deve estar lotado em algum lugar, estou acendo por algum time. Eu só sei de uma coisa, o vencedor está aqui nessa noite. Aquele que venceu, que era, que é e que há de vir está aqui. E Ele nós exaltamos, Ele nós exaltamos. Por isso, levante sua voz, por isso levante sua voz essa noite, levante sua voz e diga... Te exaltamos, Deus... Te exaltamos, Deus… Eu, Deus… Te exaltamos, Deus… Te exaltamos, Deus… Aquele que ama de mim. Oh, Senhor, adorei, adorei, Jesus, Deus, dia e noite, Jesus, Deus, Jesus, Deus, Oh, Senhor, Tu és digno de tudo, Tu és digno, digno é o Cordeiro, Oh, tudo vem e tudo é para Ti. A Ti, Senhor, exaltado, a Ti, Senhor, mais uma vez nós dizemos essa noite, nós tributamos a honra, a glória, o louvor e a adoração, ao único que é digno de receber e nessa noite nós nos juntamos a Ti, Senhor, nos juntamos ao coro celestial diante de Ti que declara a Sua santidade nessa noite. Juntos nós queremos declarar que o Senhor é santo, santo, santo e não existe outro digno de adoração, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, aquele que está sentado no trono. Na Ti, Senhor, nós celebramos a Ti, nós adoramos nessa noite e, Senhor, quando a Sua presença se manifesta, Senhor, não existe nenhuma resistência que possa permanecer. Diante de Ti, na Tua presença, Senhor, nós temos o conhecimento de quem somos em Ti, Senhor, nós recebemos a nossa identidade, o nosso destino e eu oro para que essa noite seja assim nesse lugar, Senhor. Homens e mulheres que entraram aqui nesse lugar ou estão em suas casas com a imagem sobre si mesmo distorcidas, porque mentiras que o diabo lançou em suas mentes e em sua história, eles não conseguem compreender a largura, a profundidade e a altura do Seu amor. Mas nesse momento, Senhor, enquanto a Sua presença se manifesta nesse lugar, revela, Senhor, a cada coração nesse lugar, a Senhora, a largura, a altura, a profundidade do Seu amor por cada um. Ó Deus, a Tua paternidade venha sobre cada órfão nessa noite, a Sua paternidade venha sobre esse lugar, que emoções sejam curadas nessa noite, que saúde sejam restauradas nessa noite, Que famílias sejam restauradas nessa noite, Senhor, casamentos sejam restaurados, Senhor, famílias inteiras sejam rendidas diante de Ti, Senhor, porque não existe outro lugar, ó Deus, melhor para estar. Eu oro a Ti, Senhor, ouve agora, Senhor, o clamor do Seu povo, Senhor. Talvez muitos chegaram aqui, Senhor, com o Seu coração quebrado, com suas emoções afetadas, muitos estão em casa agora chorando, angustiados, Senhor, desesperados, mas o Senhor, Deus, é a resposta que eles precisam nessa noite, entra nessas casas, Senhor, nessa noite, entra em cada coração, Nesse lugar, ó Deus, restaura a esperança, restaura a alegria, Senhor, restaura o vigor, restaura o júbilo dos lábios, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Sua presença em nosso meio, Espírito Santo, Enquanto nós adoramos, enquanto nós nos rendemos diante do Pai, mova-se nesse lugar, Senhor, mova-se, Espírito Santo, enche esse ambiente com a Sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, divino dos santos, Senhor, em nome de Jesus. As tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei as tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei as tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei as tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei as tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Eu te louvores. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei o meu Deus criador. Estrearei a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei a tua justiça e cantarei louvores. Estrearei a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és antíssimo. Estrearei o meu amor, eu te louvores. Toda a minha excelência pra ti Hoje tu és o Deus que amou Criador E a Ele nós damos a honra A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A Ele damos a honra A glória Toda a nossa vida A força E o poder ao rei Jesus E o louvor A Ele A o Rei de toda glória A honra A honra A honra A honra A honra A honra E o poder ao rei Jesus E o louvor A honra 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 A igreja honra, a honra, a honra A igreja honra, a honra, a honra Amém. E agora... Vamos lá, aquele meu irmão de sua voz! Lá, o meu Deus! Que o seu filho, Oh, vem! Oh, vem! Oh, vem! Senhor! Jesus! Jesus, Maranatha, Maranatha Cristo virou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Senhor Jesus, a igreja Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Maranatha 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 Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Aleluia Firme eu vou Além da esperança Meus olhos permanecem fixos em Ti Seguro eu vou Constante vou Meus olhos permanecem fixos em Ti Meus olhos permanecem Meus olhos permanecem fixos em Ti Firme eu vou Firme eu vou Além da esperança Meus olhos permanecem fixos em Ti Seguro eu vou Diga isso Constante vou Meus olhos permanecem fixos em Ti Meus olhos permanecem fixos em Ti Na sombra Na sombra do Altíssimo Eu me esconder Eu me esconder Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro Eu me esconder Eu me esconder Eu me esconder Eu corro Eu descanso em Ti Declare isso Eu descanso Eu descanso em Ti Você pode levantar as suas mãos e dizer em sua N Eu descanso Eu descanso em ti Eu descanso em ti Caminhar Sobre tua palavra Fez andar Sobre essa água Me entregar Com fé em tua palavra Fez viver Sobrenatural Caminhar Caminhar Sobre tua palavra Me fez andar Sobre as águas Me entregar Com fé em tua palavra Me fez viver Sobrenatural 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 Sobe na cura Sobe na cura Sobe na cura Oh, oh, oh Oh, oh, oh Caminhar, ! Jorri tua palavra Me fez chandar Sobre as águas E entregar Entregar Tu fez sua palavra e fez viver o sobrenatural Vamos na sua igreja, o sobrenatural O sobrenatural, o sobrenatural Me fez viver o sobrenatural Me fez viver o sobrenatural Somente aqueles que tem uma palavra, digam isso É natural Me fez viver o sobrenatural Me fez viver o sobrenatural Vamos juntos, o sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural Somente aqueles que há uma palavra e por ela permanecem Levantem suas mãos para os céus Na cidade que vem Levantem suas mãos o mais alto que você puder Diga isso O sobrenatural eu vou viver O sobrenatural eu vou viver Sobrenatural 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 Sobrenatural